Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho aqui uma palavra muito bacana, muito legal para você. Está no livro de provérbios, no capítulo 19 e no versículo 1. Acompanhe essa leitura comigo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso tolo. Às vezes nós desprezamos as pessoas pobres, as pessoas que não têm bens materiais. Nós não queremos andar junto dessas pessoas, não queremos tê-los nas festas, não queremos estarmos nas companhias dessas pessoas, porque simplesmente são pobres. financeiramente. Mas de repente essa pessoa é rica espiritualmente. Ela é rica no conhecimento. Ela é rica no princípio para com Deus. E às vezes, simplesmente porque ela não tem um bem material, nós queremos afastarmos dessas pessoas. Mas é melhor termos o pobre, um pobre sábio, um pobre inteligente, como amigo, do que você ter um amigo rico e ele não te reconhece como amigo. Do que você ter uma pessoa endierada, uma pessoa que tem alta posição na sociedade, mas ela não te reconhece como amigo. Ou às vezes ela é falsa. Ou às vezes essa pessoa só te usa para adquirir algo em benefício próprio. Então, nós temos que observar esse tipo de atitude nas pessoas. Não é porque uma pessoa veste roupas ruins. Não é porque a pessoa calça calçados baratos ou usa um celular barato que ela deixa de ser uma boa pessoa. Pelo contrário, essa pessoa tem a tendência de ser uma pessoa fiel, de ser uma pessoa íntegra. Porque o que ela tem está dentro das suas capacidades. Há muitas pessoas que têm muito, mas adquire mal, adquire enganando, adquire roubando de outras pessoas. E às vezes essa pessoa que você acha que é seu amigo, simplesmente porque ele tem dinheiro, simplesmente porque ele tem posse, ou de repente porque ele é visto na alta sociedade, essa pessoa pode estar com você do lado dela, simplesmente para te usar, para adquirir algo em benefício a ela mesmo. Meu amigo e minha amiga, avalia as amizades com quem você anda, avalia as amizades que está com você, faça um teste para ver quem é o seu amigo, quem verdadeiramente merece a sua companhia. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.